Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje eu vou trazer a minha reação à terceira parte da história da Petra e do Elio da novela Terra e Paixão. Na última parte nós vimos como a Petra estava cada vez mais ansiosa, ela teve um surto e ela acabou por atirar em alguém e nós vamos ver a sequência disto nesta parte e como a relação dela com o Elio vai evoluir. Obrigada a todos que estão a acompanhar esta e outras histórias do canal. Obrigada a todos que se inscrevem, comentem, este apoio é mesmo muito importante e vamos ao vídeo. O que foi que eu fiz? Espera, rapaz, espera. Está tudo bem, eu vou pegar essa arma agora. Estou vivo perto. Estou no meu pé. Me desculpa. Me desculpa. Devagar, 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 devagar. Eu quero saber do Elio, traz notícias do Elio. Era no Elio, não era. Você passou por um estado de confusão e ainda está nele. Mas eu vou te dar uma medicação e você vai ficar muito melhor. Quem me traz notícias do Elio? Como se sente? Eu só queria ter notícias do Elio. Arnaldo e conheço do Elio eu estou todo em tempo. E eu vado pessoalmente. Vederem como ele está. Te dou notícias. Felizmente a bala não causou maiores danos ao pé do rapaz. Vai ter que usar a muleta por um tempo, fazer fisioterapia, mas depois vai voltar a andar normalmente. Foi só um susto. Realmente, para os parámetros da Terra é paixão. Com tanta morte, com tanta desgraça, levar um tiro no pé, realmente não é assim tanta coisa. Mas eu gostei da cena, o Elio chega de dores. Eu nem coloquei a cena completa. E eles completamente a desvalorizar, a dizer que não tinha sido nada, que tinha sido só um susto. Quer dizer, levar um tiro não é pouca coisa, mesmo que seja no pé. E nós vimos então que realmente a Petra acabou por acertar o Elio, porque ela realmente não está bem. E ele também sabe disso e mesmo assim ele tentou acalmá-la. Eu queria saber mais detalhes desse seu susto. A arma era do meu pai. Mas foi um acidente. Um acidente. Eu estava mostrando a minha coleção de armas. Hélio, né? E a coisa toda aconteceu. E você confirma? Que tudo não passou de um acidente. Eu que fiz a burrada de pegar a arma e atirar no meu próprio pé. Você vai precisar assinar um depoimento depois? Claro, eu assino o que for preciso. Se cuida. Obrigado, Marina. Agradeço por não ter falado que era a Petra, senão ela podia acabar sendo presa. Eu jamais faria alguma coisa contra a Petra. Ela não estava bem. O azar foi ela ter tido acesso àquela arma. Doutor Antônio, eu quero te pedir uma coisa. Amanhã, quando a gente sair daqui, eu quero ver a Petra. Não, a italiana pode não gostar disso. A mãe não é cão de guarda da Petra. Eu não encontro com ela, até porque a gente deve isso pra ele. Para mim, é sempre muito prazeroso quando eu vejo alguém enfrentar a Irene ou o Antônio na novela. Porque tirando a Aline e poucas pessoas, todos davam muita graça. Todos tinham muito medo deles. Então, para mim, era sempre maravilhoso. E eu gostei desta mulança no Hélio. Acho que nesta parte ele torna-se mais decidido. Mais pronto a enfrentar quem quer que seja para defender a Petra. porque, na última parte, eu não gostei muito da atitude dele em relação ao Caio e ao Luís. Ana Irene, eu vim ver a Petra. Será que eu posso conversar com ela um instante? Eu vou perguntar a ela. Fiquem à vontade. Aquele rapaz, o engenheiro... O Hélio, o que é que tem o Hélio? Ele está aí. Ele pediu para falar com você. Petra, não está bem, né? Não pode falar com ninguém. Eu quero falar com o Hélio, eu estou bem. Estou bem para falar com ele? Oi. Me desculpa. Eu não queria ter feito isso. Petra, calma. Eu nunca quis fazer mal para ninguém, mas eu acabo fazendo sempre. Eu vim aqui justamente para você ver que eu estou bem. Não, você não está bem, eu te machuquei. Tudo bem, vou ficar melhor. Não é para ficar se sentindo culpada. Eu sou uma pessoa horrível, eu nem mereço ter alguém como você na minha vida. Não fala isso, você é maravilhosa. Você passou por um trauma muito grande na sua infância que você precisa tratar. E quando você tratar, você vai ficar boa. Independente da história com o Hélio, eu gostei muito da história da Petra. Porque eu acho que houve um acerto na parte dela, na questão como foi feito o tratamento. Eu já disse isso. Como foi uma coisa gradual. E eu gosto do facto, quando o Hélio entrou na vida dela, o facto dele ouvi-la, dele vê-la. Vejam que ela sentisse vontade de ficar melhor, de se curar. Mas todo o progresso que ela teve foi graças a ela. E isso é muito bonito. Eu gosto muito de você, Petra. Eu quero poder te ajudar. Eu vou estar sempre perto. Não, é melhor você se afastar de mim. Não quero mais machucar ninguém. Eu não quero muito menos você. Então, eu estou te pedindo. Vai embora. Calma. É melhor você se afastar de mim. Eu vou embora. Tá bom. Mas me promete que você vai se tratar. Prometo. Não adianta, é. Eu sou uma maluca mesmo. Olha pra mim, para de falar isso. Você vai se tratar. E você vai ficar boa. Você não sabe o que você está falando. E nem sabe do que eu já fui capaz de fazer. Conseguiram conversar? Tchau, Petra. Qualquer coisa. Se afaste de Petra. Eu me afasto se for pro bem dela. Mas você, como marido dela, devia cuidar melhor da Petra. Ela está doente, está precisando de você. Eu sei que você está mentindo sobre o acidente na casa do Dr. Antônio. Você vai me dizer a verdade? Mas prefiro não falar nada. Você é delegado, não é, Marina? Pois é. Não é de admirar que a Petra também tenha chegado ao ponto em que ela chegou. Porque ela teve uma família completamente negligente. Quem acompanhou a novela completa via a maneira como nos tratavam a Petra. Como toda a gente tratava a Petra dessa maneira. Como desvalorizavam totalmente o que ela sentia. Como eles nunca procuraram perceber. Porquê que ela tinha aquela dependência com medicamentos. Pelo contrário, usavam apelites, não é, para a fazer sentir pior. E o seu romance secreto, como é que anda? Está ruim. A mulher, eu gosto, ela está doente. Você está apaixonado pela Petra? Estou sim. Mas a gente, a gente nunca vai poder ficar junto. Eu estou apaixonado pela Petra, mas além de casada. Ela está doente. Eu sinto que você vai ficar por perto. Pode ser pior. Eu até acredito que você tenha se apaixonado de verdade por mim. Mas a minha doença afastou nós dois, não foi? Fazendo você gostar de outra pessoa. Eu sempre fui devoto a ter. Eu sei que você é apaixonado pela Anneli. Eu fui mais forte do que eu. Eu te peço, me perdoa. Merece, me perdoa. Tudo bem, ninguém manda no teu coração. Eu também estou gostando de outra pessoa. É do Hélio? É. Desde que eu e Hélio a gente conversou pela primeira vez, eu senti alguma coisa diferente com ele. Eu me sinto segura para ser eu mesma. Eu também despeço. Desculpa-se por isso. Pois é. Chumbo trocado não dói. Mas eu continuo a estar nesta situação a ter mais pena da Petra, porque nós sabemos que o Luís se casou com ela. E ele, claro, tinha um carinho por ela. Ele gostava dela. Eu acredito nisso. Que sim, que ele gostava. Mas havia um interesse. E ele continuou com ela. Não apenas porque ele estava apaixonado, mas porque ele tinha interesse no dinheiro que a Petra tinha. Não nos vamos enganar. Então, eu considero que ela é bem mais culpada que a Petra. Mia, eu quero que você seja feliz. Eu também quero que você seja feliz. Não precisamos mais ficar presos enquanto o casamento. Casados para quê? Se o nosso coração bate mais forte por outra pessoa, não é? O carinho continua o mesmo. A Petra? A Petra? E o Luís, a gente teve uma conversa sincera. E aí ele me contou que ama a Anneli. E eu disse que eu estou apaixonada por você. Isso quer dizer que você e o Luís é você? Sim, sim, sim. Eu estou livre, Eli. Eu estou livre para a gente ficar junto. Você me quer mesmo assim? Cheia de problemas? Will you stay my love for me? And love me so... Quero, quero muito. Oh, you kiss me. Ai, pai. Não foi você, não. Ele me levou lá no pajé. Foi tão gostoso. E eu estou me sentindo muito melhor depois de tudo isso. Muito bom ouvir isso, Petra. Mas mesmo com a ajuda do pajé, você precisa continuar o seu tratamento. Sim. O pajé mesmo disse isso. E eu quero muito ficar boa. Eu, apesar de tudo, gosto da dinâmica a partir de agora da Petra e do Luís. Acho que eles funcionam muito melhor como amigos do que funcionariam como um casal. Acho que realmente a Anneli e o Luís combinam muito. E a Petra combina muito com elas. Tem um jeito muito parecido, uma conexão muito bonita. E que bom que a Petra consiga tirar aquele peso de dentro dela. porque é um passo muito importante na recuperação dela. A começar a expressar-se melhor e a dizer o que pensa e o que sente de verdade. E te combinamos que vamos nos separar, mas a gente vai continuar amigos. Fico muito feliz por você, Petra. E eu te prometo que eu vou te ajudar no seu tratamento. Tá bom. E o seu pé? Sinto tão culpada. Ah, com isso. Já falei, não é para se sentir culpada. E com o tratamento eu vou melhorar. Estou ótimo. É que precisamos ir. É um pouco tarde. De novo. Tchau. Tchau. Que bom que você foi honesto com a Petra. Eu amo a Petra. Não como marido, mas como amigo. Arrivederci, hein? Eu e o Luíde, a gente decidiu se separar. Como é que é? Vocês estão completamente loucos. Eu tô apaixonada pelo Hélio. Luíde tá apaixonada pelo Anneli. Ô Luíde, como é que você concorda com uma sandice dessa? Minha filha, você tá doente. Há duas noites atrás, você quase matou esse rapaz. Você não pode impedir a gente de se separar. Como eu posso, se vocês dois, ousarem passar por cima das minhas ordens, eu te tranco naquele sanatório. E o prémio de mãe do ano vai para Irene, lá à selva. Realmente, é uma mãe maravilhosa. Não é de admirar que a Petra tem os problemas que tem, como os pais que se preocupam tanto com o bem-estar dela, com a felicidade. Porque se ela ainda achasse que o Hélio é uma pessoa, mas não. Ela quer que ela continue casada, porque ela tem o Luíde muito bem controlado. Porque ela sabe que a única maneira da Petra ficar com a sucessão, que no fundo vai ser ela a gerir, não é? Eu mando jogar a chave fora. Como é que você pode ser tão cruel? No futuro, você vai me agradecer por isso. Nós dois fingiremos que aceitamos a condição da Irene. Fingimos que continuamos casados e felizes. Continuamos a nos encontrar com nossos amores a ser escondidas. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Como é que você está? Estou bem, mas estou triste com a minha mãe. Vocês brigaram? Viu a gente de se separar. Ela não pode fazer isso. Você e o Luíde são adultos. Mas eu sou uma adulta com problemas psicológicos, né? Ela ameaçou me internar. Aí a gente combinou de vir aqui para eu te encontrar sempre escondido. Eu não acho isso justo. Também não. Mas você não tem outro jeito. Estou doido para ficar bom logo. Para a gente poder se encontrar em outro lugar. Vamos tomar café da manhã? Oi, Petra. A senhora aqui. Vim ver como é que está o meu vizinho. Como ela é boazinha. Como ela é meiga. E quem acompanhou esta história sabe porquê que a Agatha estava a sair do quarto do Hélio. Não é? O Balci foi dando vários sinais. Isto é um spoiler. Então, se não querem saber, avancem esta parte em uns 20 segundos. Mas a Agatha é, no fundo, mãe do Hélio, não é? E depois vamos descobrir mais para a frente o que é que eles dois estão a tramar. Fiz um pão especialmente para ele. Entra, ele vai adorar te ver. Tá. Que bom te ver. A dona Agatha, hoje ela veio me trazer esse pãozinho que ela soube. Quer comer comigo? Quer experimentar? Pode ser. Está muito bom. Fica tranquila. Eu já percebi que vocês dois se gostam. Juro, eu não vou contar para ninguém. Tchau, dona Agatha. E aí? Saudades. Você acha que ela não vai contar nada mesmo? Eu acho que a gente pode confiar nela. Vem cá, como é que está seu pé? A extensão. No andar. E o jogador. Isso é um progresso. Tá bom, é. É um ótimo progresso. O que você tem medo que descubram de você? Que eu já fui capaz até de ferir algumas pessoas. Feri fisicamente. Você feriu alguém recentemente? Eu feri o homem por quem eu estou apaixonada. O Hélio. Eu só acertei o pé dele e ele me perdoou. Mesmo sem querer. Eu sou capaz de fazer essas coisas. Para mim, a maneira como desenvolveram a história da Petra foi um acerto. Eu gostei muito de terem inserido uma terapeuta e de reforçarem esta importância. De não terem feito como se disseram no outro lado para isso e pôr uma hipnoterapeuta. Não, meteram uma terapeuta e meteram uma terapeuta com uma abordagem correta, o que ainda é mais difícil de encontrar em novelas. E gostei muito e acho que a personagem é ótima. Estava te esperando. Trouxe umas coisinhas para a gente se distrair. Está afim de passeio? Lógico. Está na hora de acabar com essa sua brincadeirinha. Eu acho que essa terapeuta vai dar certo para mim. Ela faz as perguntas certas, sabe? E você conta tudo para ela? Tudo, conta tudo. Está sendo muito bom falar sem censura. Sempre te falei que é bom, é importante se abrir. É, você sempre falou. Você foi a primeira pessoa no mundo que me enxergou de verdade, me ouviu, me entendeu. Você fez algum tipo de mágica, de feitiço. É porque eu tenho uma segunda identidade. Eu sou um bruxo poderosíssimo. É sério. Com você eu me sinto cada vez mais confiante. Novo, muito. Estou direto ao ponto. Eu vim saber quanto é que você quer para deixar a Petra em paz. Sumir de nova primavera. A Petra e o Luís bem que tentam disfarçar e fingir que está tudo bem e que pensaram melhor e que retaram o casamento para a Irene. Até para ela não desconfiar e não prejudicar a Petra. Só que ela não é parva nenhuma, não é? E claro que ela não acreditou suplemento no teatrinho deles. E ela vai fazer tudo para a Petra fazer o que ela quer. Se não é por bem, é por mal. Porque o tipo de pessoa que a Irene é, ela não aceita ser contrariada. Se eu fosse um vigarista, acho que eu estaria agora soltando fogo. Mas eu não sou quem a senhora imagina. Eu gosto da Petra de verdade. Aceita essa oferta. Porque você não vai ficar com a Petra. Eu vou fazer tudo para evitar que você atrapalhe mais ainda a vida dela. Ele não conhece a Petra de verdade e a senhora. Ele precisa ver como ela fica bem quando a gente está junto. A Petra é muito bem casada. Porque a Petra e o Luís não tem uma relação de marido e mulher. Eles são só amigos. Ou você deixa a minha filha em paz, por bem, e leva um bom dinheiro. Ou você deixa a minha filha em paz, por mal. Não tenha medo das suas ameaças. Se a Petra quiser, eu vou continuar encontrando com ela sim. Você é quem sabe. Eu não ia te falar nada, mas eu não vou conseguir esconder isso de você. Isso o quê? Sua mãe esteve aqui, pouco antes de você chegar. O que ela fez? Ela me ofereceu dinheiro para me afastar de você. Que vergonha. Minha mãe não tem limites. E o que você disse para ela? Eu disse que eu não sou nenhum vigarista. A mais aceitaria dinheiro para me afastar de você. Para mim, um dos motivos porque a Petra combina muito mais com o Hélio do que alguma vez poderia combinar com o Luís é este. O Hélio, apesar em alguns momentos eu achar que ele podia ter sido mais corajoso, ele não tem nenhuma admiração nem pelo António nem pela Irene. E o que eles dizem, porém, ele não lhe interessa minimamente. E o Luís não. O Luís acaba por concordar com tudo o que eles dizem, porque ele tem muito medo e também porque ele é muito interesseiro. Ela tá doida. Eu tô muito apaixonado por você. E se você quiser, quando você tiver melhor, a gente foge daqui. Vou te levar pra longe de tudo isso. Eu não acredito que você ofereceu dinheiro pro Hélio. Ora, você acredita que ele não é um aproveitador? Eu acredito que esse rapaz é bem esperto. Ele sabe que pode ganhar muito mais estando com você. Você não deseja que eu seja feliz? Tudo o que eu faço pro seu bem. Entenda isso. Não é? Esse Hélio não é homem pra você. Todo mundo acha que eu sou louca, mas a única louca nessa casa aqui é você. Eu vim contratar você pra um certo rapaz. Que nesse rapaz. Hélio, eu quero que você se enfie na cama dele pra que a minha filha pegue vocês num flaca. A minha mãe, ela sempre vai lutar pelos objetivos dela. É o que mais me atormenta. Acontece que eu também vou lutar pelos meus. Eu vou lutar pelo Hélio. Claro que a Irene não ia ficar quieta. E muito menos depois do Hélio a ter enfrentado. Porque, como eu digo, ela quer as coisas à maneira dela. E ela quer o sonho e ela só vai parar quando ela tiver isso. E chegamos ao final de mais uma parte. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Que estão a acompanhar esta história comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vemo-nos na próxima parte. E vamos ver a sequência disto, não é? Se realmente o plano da Irene não vai funcionar ou não. Como é que a Petra vai reagir. Conhecendo-a, ela não vai reagir nada, nada bem. Se não quer perder nenhum vídeo, não se esqueçam. Inscrevam-se, ativem o sininho. E vemo-nos para a próxima. Beijinhos a todos. E vemo-nos para a próxima.